Muita atenção mulherada Como é que não toca um bagulho desse no paredão terrorista, tá maluco mano? Aí não esquece, não esquece, não esquece Guarde bem esse nome, tá ligado? Aí, DJ TN, tá ligado? Vem fazendo a posição, tô tá no baile, toda solta Tá no baile, seminoa, de shortinho, mostrando a polpa E chegando, vagabundo, será que eu pego? Eu pego ou não pego? Eu pego ou não pego? Eu pego na tua xereca, piranha, tu pega no meu boneco Eu pego ou não pego? Eu pego na tua xereca, piranha, tu pega no meu... Toda hora ela me pede um pouquinho, um pouquinho de piroca Toda hora ela me pede um pouquinho, um pouquinho de piroca Se brotar aqui na base, eu só vou fazer uma pergunta Se brotar aqui na base, eu só vou fazer uma pergunta E aí, DJ TN, chama ela lá Se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa Chupa, chupa, chupa Se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa Muita atenção, mulherada Como é que não toca um bagulho desse no paredão terrorista, tá maluco, mano? Aí não esquece, não esquece, não esquece Guarde bem esse nome, tá ligado? Aí, DJ TN, tá ligado? Vem fazendo a posição, tô tá no baile Toda solta, tá no baile Seminoa, de shortinho, mostrando a polpa Enxigando, vagabundo Será que eu pego? Eu pego ou não pego? Eu pego ou não pego? Eu pego na tua xereca, piranha, então pega no meu boneco Eu pego ou não pego? Eu pego ou não pego? Eu pego na tua xereca, piranha, então pega no meu... Toda hora ela me pede um pouquinho, um pouquinho de piroca Toda hora ela me pede um pouquinho, um pouquinho de piroca Se brotar aqui na base, eu só vou fazer uma pergunta Se brotar aqui na base, eu só vou fazer uma pergunta E aí, DJ TN, chama ela lá Se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa Chupa, chupa, chupa Se eu botar pica pra fora, você baba e depois chupa Depois chupa Depois chupa Depois chupa Depois chupa